A implantação da justiça comunitária, que é uma área de plana antiga, simboliza a inclusão social. Significa levar cidadania a todos, tanto aqueles que já estão incluídos no processo de cidadania, quanto aqueles que ainda não foram incluídos. Eu acredito na justiça comunitária e, sem dúvida nenhuma, é um parceiro judiciário nessa ação e todas as ações que forem concretizadas aqui no nosso concílio e na nossa comarca de Paranatia. Eu vejo que a nossa população será extremamente beneficiada com ações sociais, com apoio jurídico, com os agentes comunitários estendendo a mão e ajudando que a nossa população se fortaleça. Então, pouco será participação, assim, em muitos, em muitos profissionais? O Ministério Público, em verdade, já faz uma justiça comunitária. No meio da nossa primeira promotoria de justiça símbolo e primeira promotora de justiça, doutora Tessalino Luciano, nós já fazemos ações como palestras, ações para fortalecer a conscientização de cidadania aqui. Então, nós vamos agora atribuir a parceria com o judiciário. Nós nos fortaleceremos e também fortaleceremos o poder judiciário. As ações também contra a violência doméstica, no caso do Sofrimento Nacional, contra a proteção do tráfico de ravens, a consideração de uma crítica de segurança aqui no município, quem sabe com a instalação de câmeras, para que nós possamos realmente monitorar o espaço da nossa cidade e evitar crimes e conceder à população maior segurança.